Os répteis são fascinantes, dos lagartões pré-históricos, aos desenhos animados, não há como negar. E olha, vendo as espécies assim tão de perto, a experiência é quase que selvagem. Cravado na base do Pico do Marumbi, essa reserva, um criadouro legalizado, fica a 3 quilômetros do centro de Morretes, no litoral do Paraná. Esse é o único lugar do país que tem autorização para manter as tartarugas-tigres d'água. Esses bichinhos com ranhuras verdes e amarelas nos cascos. E a nossa visita começa numa espécie de berçário. Olha só, esse é o primeiro espaço que a gente veio conhecer aqui na reserva. É uma área que tem vários filhotinhos de tartarugas, são 3.700 por aqui, que nasceram há poucos dias. E olha, eles são irresistíveis, todos muito pequenininhos. É aqui que eles ficam, enquanto são tratados, ganham peso, para depois passar pela microchipagem e pela venda. Eu, claro que não resisti e pedi para ter a chance de poder alimentar esses animais. Então eles têm uma ração própria que eles podem consumir. Eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês acompanharem. Os pais dos filhotes ficam num lado enorme, com controle de água, e aparecem assim, ó, rapidinho, quando o assunto é comida. O criadouro é da família da Carolina, que explica a diferença entre machos e fêmeas. E ainda faz um alerta curioso para você que acha que toda tartaruga é mansa. A principal diferença entre elas, você consegue ver pelo tamanho e a coloração, né? Que a fêmea é mais colorida, o macho é um pouco mais acinzentado. A cabeça da fêmea é um pouco maior, enquanto a do macho é menorzinha e mais preta, normalmente. E consegue diferenciar também pelo rabo, que o rabo do macho é mais comprido e a da fêmea é mais curto e mais grosso. Agora, a gente está na área das matrizes. E aí a gente vê que a tartaruga, quando você chega perto, ela já abre a boca de imediato, é para morder. Essas aqui, elas são um pouco mais agressivas, porque elas não são acostumadas ao contato com as pessoas, né? Mas os filhotes que são criados em casa, com bastante contato, eles não são agressivos. A nossa próxima parada nessa visita é para ver outra espécie. Então, depois que a gente visitou a parte das tartarugas, nós viemos também conhecer aqui o espaço dedicado aos jabutis. Estão todos eles agora fazendo a refeição com uma ração especial, por isso, ó, ninguém está me dando a menor bola por aqui, viu? O que você está vendo aí nesse momento é um jabuti fazendo o que é chamado de postura, ou seja, cavou um buraquinho ali para colocar os ovos que são recolhidos, levados para uma incubadora, lá eles ficam de três a quatro meses e aí sim é que vem os filhotinhos. Nossa equipe conseguiu flagrar esse momento durante essa visita. Olha, enquanto a gente estava aqui fazendo a gravação, nós tivemos uma enorme sorte, isso porque a nossa equipe conseguiu registrar minutos após o nascimento de dois filhotinhos de jabutis que estão por aqui, ó. Acabaram de nascer, né, Anderson? Isso, acabaram de nascer, como você pode observar, eles estão até com o saco vitelino aqui, ó, que eles têm que consumir isso para depois eles, para aqueles recintos que você mostrou, logo mais, que é onde eles começam a receber a sua alimentação. Então eles ficam aqui em torno de 15 dias com o saco vitelínico e depois de 15 dias são levados aí para um outro espaço que a gente já mostrou na reportagem. Isso aí, esse é o procedimento que a gente tem que tomar bastante cuidado agora quando eles nascem, né, a gente tem que ter um controle em cima deles sobre isso. O Ricardo aí é o dono do criadouro. Há 15 anos ele encontrou uma cobra no meio de uma rodovia do Brasil e se encantou com os répteis. Então, decidiu partir para a criação e começou a vender os bichos como pets, tudo dentro da lei. A finalidade é fornecer para o mercado nacional como animal pet, que tem muitas pessoas que gostam, e na verdade também coibir o tráfico ilegal, porque existe um tráfico gigantesco dessas espécies e a gente acredita que, além de ser um grande negócio, a criação do legalizado coíbe o tráfico ilegal. E eu, que morro de medo delas, fui desafiada a segurar uma. Será que deu certo? Olha a cabeça dela aí para mim. Gente, eu morro de medo de cobra. Se tem uma coisa que eu tenho medo na vida é cobra. Eu não sei como é que eu estou conseguindo segurar em parte de uma cobra, porque para mim é um sofrimento. É um animal lindo, é um animal dócil, mas já começa a se mexer, eu começo a ficar em pânico aqui. Anderson, você está tranquilo, né? É, tranquilo, né? A cobra é só por dócil, por isso se engano. Então é lindo, é um animal lindo e a gente realmente percebe que é um animal bastante dócil, mas eu tenho pavor, já começo a olhar essa cobra, ó. Vou deixar com você aí, viu, Anderson? Até mais. É, vexame total. Essa não deu para mim. Mas para quem gosta do bicho criador, é um prato cheio. Tem espécies variadas de filhotes de cobras, até esta aqui. Nada domesticável e nem um pouco amigável, que veio do Acre e que serve como matriz. Mas eu não desisti, não. Para minha sorte, o Ricardo também cria iguanas. Então tá aí, ó. Eu não consegui passar no desafio de segurar a cobra, mas eu não deixei por menos, não, ó. Estou segurando aqui uma iguana, é filhotinha. Tem todo um jeito, tem que prender aqui, senão ela sai correndo. Mas essa está na mão. A iguana é muito tranquila de lidar com ela. Você dando alimentação adequada para ela com verde e fruta, Então o bicho é muito dócil, muito tranquilo, não tem problema algum. Tranquilas as iguanas são mesmo. Se alimentam de folhas, tem um temperamento calmo, mas como todos os animais quando se sentem ameaçadas, olha a reação dessa aí com a nossa câmera de reportagem. Precisa dizer mais nada. Vale reforçar o seguinte, que os bichos criados de forma doméstica, desde filhotes, tendem a ter um comportamento mais calmo. Os donos também recebem documentos exigidos pelo governo e todas as orientações para cuidar dos répteis quando compram os animais. O preço dos bichos varia de 200 a cerca de 1.500 reais. Na área de 2 hectares, o Ricardo conta que tem planos de expansão com tanques de peixes, por exemplo. Depois de 15 anos na área, ele sabe que o mercado de compras de répteis vem aumentando e tenta traduzir esse fascínio. Eu acredito muito no réptil porque é um animal que não faz barulho, se alimenta pouco e você pode mantê-los em ambientes menores. Como eu sou empreendedor, eu verifiquei que a nível nacional existia um mercado muito grande disso. Então, o volume de criadores no Brasil é muito pequeno. Então, existe um espaço gigantesco para investimentos. E eu estou sempre ligado a filões de mercado. A gente trabalha com peixe também, então a gente quer procriar peixes que já estão em extinção. Ou seja, tudo ligado à parte ecológica e à parte financeira. Música Música Legenda Adriana Zanotto